Música Caros internautas, amigos da Web TV Franciscana, amigos e amigas do Provocações e das Missões Franciscanas, todos vocês que buscam nesse moderno meio de comunicação, conhecimento e o aprendizado da Palavra de Deus, a todos vocês o meu sincero e querido paz e bem. Que Deus nos abençoe a todos. Celebramos hoje a festa de Corpus Christi. Uma festa que a Igreja deveria ter celebrado já na quinta-feira santa. Não o fez porque, certamente, o brilho de tal acontecimento seria obscurecido pela tristeza da paixão morte do Cristo. No entanto, a solidariedade de Corpus Christi já é celebrada desde o século XIII, por uma necessidade da Igreja de agradecer a Deus. Tamanha dedicação, tamanho compromisso com a humanidade. Solenidade é uma profunda e uma real ocasião de louvar o amor de Deus que se fez alimento. Com esta solenidade, a Igreja, ainda tomada pelas alegrias pascais, ela manifesta o seu louvor e a sua exultação em celebrar a presença concreta, operante, real do Cristo no meio dos homens. Agora, esse Cristo transformado em alimento diário. Sem perder a profunda conexão com o mistério da Páscoa, com o mistério do sacrifício da cruz de Jesus, a Igreja nos oferece a chance de, primeiro, refletir sobre as inesgotáveis riquezas da Eucaristia. A união, a comunhão, a reconciliação e o próprio perdão dos pecados. Segundo, agradecer ao Cristo, o dom total de si mesmo, em seu corpo e seu sangue, como verdadeira comida, como verdadeira bebida. Essa comida e essa bebida que se tornam para nós penhor de uma vida eterna. E ainda, num terceiro momento, anunciar ao mundo que a Eucaristia, ela é o sinal da unidade. É o vínculo do amor. É a única grande força capaz de transformar a humanidade em verdadeira família dos filhos de Deus. Filhos destinados a viver no Cristo, a comunhão com Deus e a perfeita união com os irmãos. Nós queremos dizer que realizar a procissão de Corpus Christi pelas ruas de uma cidade, pelas ruas de nossos lugares onde moramos, significa a presença do Cristo no nosso meio. O Cristo que participa da nossa vida diária, que abençoa nossas famílias, nossos trabalhos. Mas é também um convite para que ele permaneça sempre conosco e ele seja a força da nossa luta de cada dia. Para os judeus do tempo de Jesus, o discurso do pão da vida, quando Jesus o anunciou, que daria a Deus a sua carne como comida, seu sangue como verdadeira bebida, foi realmente impossível entender e mais difícil ainda aceitar. Para nós hoje, dois mil anos depois, comer a carne de Jesus, beber o seu sangue, significa acolher na fé a existência humana de Jesus. Aceitar que, no sacrifício da sua entrega total na cruz, nos é dada a verdadeira vida. E se grande é o mistério de um Deus que se faz alimento, grande também deve ser a nossa ação de graças. Por isso, renovando a nossa profissão de fé nessa presença de Cristo, vivo e pleno na Eucaristia, nós queremos pedir que ele nos abençoe, que ele nos conceda a graça de permanecermos sempre fiéis, até um dia nos assentarmos no banquete definitivo da vida eterna. E nós queremos pedir a bênção de Deus, através da intercessão de São Francisco e de Santa Clara. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos mostre sereno a sua face, e que de nós ele tenha compaixão. Que ele volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Que o Senhor nos abençoe, a nós, nossas famílias, nossas ações de cada dia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos, mais uma vez, meu fraterno, meu carinhoso abraço e meu paz e bem. Eu passei ali, procurar, no vento, na chuva, no ar, eu procurei no ralho da luz, na gota de ovalho de cada manhã, na brisa calma do mar, no silêncio da noite, em cada lágrima, no sonho, em cada gesto de amor. Onde estás?